Hoje o programa Mais Saúde está falando de um tema interessantíssimo para todo mundo, que é sobre obesidade. E obesidade que hoje nós sabemos que é uma doença inflamatória, aquilo tudo que eu abordo no livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém. E hoje eu estou nessa primeira parte, porque são duas partes. Hoje eu vou falar do clássico, que também as pessoas desconhecem. E no programa seguinte, da próxima semana, eu vou estar falando de fatores ambientais que nos engordam, por incrível que pareça. Mas focando aqui na telinha, o que eu estava explicando que a cada década, a partir dos 30 anos, o nosso metabolismo cai 2%. O que significa dizer que essa mocinha de 30 anos, completando 30 anos com 70 quilos, se ela continuar comendo exatamente o que ela comia e não reduzir 2%, ela vai chegar aos 40 anos com 93, quase 94 quilos. Então, uma senhora gordinha. E essa senhora gordinha, por que acontece isso? Porque todo mundo fala, mas que absurdo, como que assim eu vou engordar 23 quilos em 10 anos? Simples matemática. Lembra do slide anterior, em que eu falava a respeito de 2.500 calorias para gastar aquilo tudo, de dormir, fazer atividade, etc? Quando eu baixo o meu metabolismo 2%, eu preciso de menos 50 calorias por dia. 50 calorias essas, ou eu gasto para manter o meu peso, ou eu deixo de comer. O que equivale àquela maçãzinha? Aliás, equivale à meia barrinha de cereais. Melhor ainda, quer dizer, aquele pouquinho. Então, como que é? Quando eu como 50 calorias a mais todos os dias e multiplico por 365 dias, dá um excedente, sobram 18.250 calorias. Que divididas por 7.700 calorias, você engorda mais ou menos 2.370 quilos por ano. Como assim? É sabido que cada vez que você come 7.700 calorias a mais, comeu? Vai lá na balança, engordou 1 quilo. Não comeu? Teoricamente, vai na balança 1 quilo a menos. Mas, infelizmente, a recíproca não é verdadeira. Engordar, sim. Cada vez que você come 7.700 calorias, você engorda 1 quilo. Então, se você for engordar todos os anos 2.370 quilos, é muito simples, é matemática. E olha que eu não fiz nem um cálculo assim de juros compostos, né? Por conta de fazer uma... dar um número até maior. Então, 93.700 quilos é o que você acaba engordando. Agora, vamos entender uma outra coisa. De 100% daquilo que eu como, vamos lembrar daquelas 2.500 calorias. Eu como 2.500 calorias. Onde que eu gasto o quê? Então, veja só. 60% é numa coisa chamada metabolismo basal. O que que é isso? É pra meu corpo funcionar. Meu corpo funcionar, inclusive, vamos supor, se eu puser você pra dormir agora, de agora em diante, você vai precisar de pelo menos 1.800 calorias, pro seu coração bater, sangue circular, enfim, tudo isso acontecer. Os outros 10% é a famosa termogênese. O que que é isso? É a caloria que eu gasto para digerir os alimentos. E aqui vem, então, a primeira dica. Que quando você come alimentos mais integrais, você gasta mais energia para digeri-los do que quando você come um alimento refinado. Por isso que, quando eu tomo um suco de laranja, uma laranja tem quanto? Vamos supor, 50 calorias. Eu preciso de, no mínimo, umas 3 ou 4 pra fazer um suco. Tudo bem, ali naquele copo você tem de 150 a 200 calorias que você bebe em 2 minutos. Consumiu praticamente 200 calorias. Tá. Se eu pego uma laranja, descasco, deixo um pouco daquela polpa branca, que ajuda a retirar metal tóxico do corpo, metal pesado, isso é muito importante, e pico, e como? É claro que você está ingerindo menos que 50 calorias, né? Porque todo aquele bagaço que vai precisar ser digerido, etc e tal, consome calorias. Então, sempre fazer opção por alimentos mais integrais. E aonde que eu gasto os outros 30%? Atividade física. E atividade física aqui, entra tudo. Ah, fui dançar com meu marido, fui passear com as amigas, enfim. Atividade física é tudo que você faz se movimentando, inclusive a própria atividade. Então, você vê que, no máximo, o que você consegue modificar é 30% da tua atividade. Então, resumindo, não é tanto assim. E qual seria, então, se eu falo, quando eu sempre falo com o paciente, o seguinte, não seria muito mais interessante se eu conseguisse aumentar o meu metabolismo basal? Isto é, eu estou dormindo e estou emagrecendo, como que eu faço isso? Aumentando a minha massa muscular. Porque você está vendo agora aí na telinha o que é um músculo e o que é um bloco de gordura. O bloco de gordura não precisa de muita energia para se manter. Mas o músculo, sim, ele é ativo, ele é dinâmico. Para você sustentar o músculo, é claro que você precisa, demanda de energia muito maior. Então, quanto mais músculos você tem, melhor o seu metabolismo basal. Que é essa, é a grande, digamos assim, a grande sacada que a gente diz de você procurar emagrecer com qualidade. Então, o que a gente tem que fazer? Diminuir gordura e aumentar músculos. Uma das grandes coisas que faz isso, musculação. Outra coisa importante, não ficar sem comer mais de duas horas e meia, três horas. Porque conforme você vai ficando em jejum, você vai usando justamente a sua musculatura para gerar energia. Agora vem pequenas dicas, grandes resultados. Gente, aqui é para mostrar para vocês como às vezes a gente tem uns hábitos, porque todo mundo fala que suco é saudável, não é verdade? Não, não tomam mais refrigerante, só suco. Ok. Então, eu digo assim, se Deus quisesse que a gente comesse fruta na forma de suco, já trazia prontinha, pendurada na árvore, que nem ele fez com o coco. Então, gente, esse negócio de ficar tomando fruta em vez de comê-la, não é muito interessante. Veja só, um copo de 200 ml, aquele copo tradicional de suco, ele tem, é uma média que eu tirei, em torno de 90 calorias, o que não é muito. Só que se você converter essa caloria em açúcar, vai dar uma colher de sopa de 23 gramas de açúcar. Até aí, tudo bem, um copinho, não tem problema nenhum. Agora, vem cá, e se eu tomo um copinho só no meu lanchinho durante a semana, tá? Quando eu trabalho, vou lá fazer o meu intervalo e resolvo tomar um suquinho. Então, são cinco suquinhos durante a semana, que representam 22 copos de suco ao longo do mês. E representam 22 colheres de sopa de açúcar no final do mês que você ingeriu e nem percebeu. Só que essas 22 colheres de sopa de açúcar equivalem a quanto? Meio quilo. E, como vocês sabem que eu não gosto de fazer conta pequena, se eu multiplico isso, que eu gasto e consumo em um mês, meio quilo, vezes 12, eu vou estar com um simples, inofensivo copinho de suco, só nos dias úteis, consumindo em um ano, 6 quilos de açúcar. Esse vai ser o tema do nosso próximo programa. Assustador, né? A gente pensa, ah, o que é um copinho de suco? Gente, quando a gente está em busca de emagrecimento saudável, conta tudo. Conta aquele biscoitinho que te oferecem no café e que você não come. Outro dia eu lembro que eu estava no cabeleireiro e serviram o biscoitinho, eu pus o biscoitinho do lado e tuitei, assim, eliminando calorias do biscoitinho do café. Além do que aquele biscoitinho tinha glúten. Mas, enfim, o que eu recebi de resposta? Ai, que exagero, doutora. Também não é bem assim. É sim. Porque aquele biscoitinho, se eu tomo dois cafezinhos todos os dias e ele vem carregado com aquele biscoitinho, no final do ano você precisa fazer as contas. Você vai ver quanta caloria você deixou de consumir. É assim que a gente tem que fazer. Se você quer realmente emagrecer, você tem que empenhar uma batalha e é o que eu digo no livro, tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu não acredito em dietas. Eu acredito em reeducação alimentar. Dieta, você tem um dia para começar e um dia para terminar. E no livro eu coloco uma observação que todo mundo que lê fala, nossa, genial aquela colocação. Sabia que você tem metade do ano uma desculpa para não comer direito? Verdade. Se você considerar férias, Natal, Réveillon, Carnaval, Páscoa, aniversário de pai, de mãe, da namorada, dos filhos, adivinha? Quando você chega no final, você tem metade do ano uma desculpa para ter furado a sua dieta. Já se você está em uma reeducação alimentar, não tem como furar. Você vai comer coisas gostosas, só que olhando por um outro prisma. Gente, quando eu comento no consultório que nós vamos eliminar, principalmente por um tempo, tudo de leite derivado, glúten, soja e milho, a pessoa olha para mim e diz assim, mas o que eu vou comer? E eu aponto este pôster e falo, comida de verdade. Ninguém mais come comida de verdade, a gente come produto alimentício. E você vai ver que, na verdade, o que nos engorda não é comida. Inclusive, este pôster, eu utilizo, ele está escrito alimentação sem carne, mas é porque eu quero mostrar a variedade de legumes, verduras, frutas, óleos, coisa que, num outro pôster, eu não encontrei. Mas é claro que nós fazemos uso, sim, de proteína de origem animal, porque, como eu digo, Jesus não era vegetariano. Ele comia, pelo menos, o cordeiro pascal uma vez por ano e comia muito peixe. Uma hora a gente vai conversar sobre o Gênesis e ver como Deus deu a receita certinha, como nós deveríamos nos alimentar. Bom, meus queridos e queridas, essa foi a primeira parte do fator obesidade e como nós vamos correr atrás desse emagrecimento. Então, uma das coisas foi o que eu mostrei para vocês. Tem que, sim, ficar observando, tem que, sim, ficar observando o tanto que você come em termos de bobaginha. Então, essa dica do suco é genial. Se, no lugar do suco, você beber água, você emagrece 3 quilos por ano, deixa de engordar, pelo menos. Enfim, no próximo programa, nós vamos ver aonde que as nossas bactérias intestinais fazem a diferença no nosso emagrecimento. Esse é um tema interessantíssimo, são as novas pesquisas. E esse tema tem um capítulo inteiro no livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, que já faz tempo que eu toco nesse assunto e agora um ou outro programa traz isso na mídia. Mas, como eu sempre digo, este é um programa que é patrocinado por você. Então, se você não for sócio, tente comprar os produtos de evangelização. Um deles é o livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, que dessa maneira você também estará ajudando a campanha do projeto Daime Almas. Mas eu espero vocês na próxima semana com a continuação do programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho